Você tem dificuldade de afinar voz com o Melodyne, tá certo? Então fica comigo que eu vou te explicar como é que supera isso. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Cisne aqui. Eu sei que muita gente tem dificuldade com o Melodyne, principalmente quem é iniciante do áudio. E eu tava mexendo aqui e decidi dar algumas dicas pra vocês dos passos iniciais, tá? Do que você deve fazer quando você abre o Melodyne e te ajudar também a ter um entendimento sobre quais as informações que aqueles gráficos estão te mostrando pra que você possa ter um início ali, uns primeiros passos que te deem um bom resultado. Beleza? Então vamos lá. Olha, eu tava trampando aqui num jingle que em breve vai proar aí a divulgação dos meus cursos, né? E aí eu gravei uma voz, fiz uma afinação. Essa voz que vocês estão vendo aqui já é a voz renderizada, tá? A voz que já foi afinada pelo Melodyne e transformada em áudio novamente. Então eu vou mutar ela aqui por enquanto, ok? E vou reativar aqui, ó, essa track que é a track original, em que eu coloquei, tá vendo aqui, ó, Melodyne? Eu inseri o Melodyne nessa track pra fazer a afinação. Quando você coloca o Melodyne automaticamente, agora com essa tecnologia ARA, ARA, sei lá como é que fala isso, ele já puxa automaticamente, né? Ele já faz uma leitura do áudio ali pra dentro e gera o gráfico pra você. Aqui, de cara, você já tem a primeira dificuldade, assim, pra quem não tem experiência, pra quem não tá muito ligado. Que é o quê? A forma que ele te apresenta o detalhamento da informação aqui é muito ruim. O que você precisa fazer? Primeiro passo, aumentar aqui, ó, a amplitude de visualização. Tá vendo que as notinhas, elas estão ficando mais gordinhas ali, certo? Isso não muda em nada o som, só aumenta o gráfico pra ficar visualmente mais fácil de você trabalhar. A segunda coisa é o zoom. Você tem que dar mais zoom pra que essas informações, elas fiquem maiores na tela. Qual é o parâmetro que eu uso pro zoom? Aqui pro zoom horizontal, eu gosto de dar zoom, ó. Tá vendo que a linha vertical, ela tá ficando distante uma da outra? Então, isso aqui é um zoom horizontal, né? Eu gosto de dar um zoom até caber mais ou menos aqui, ó, a palma da minha mão na tela, entre uma linhazinha vertical e outra, certo? Já melhorou bastante aqui as informações, né? E eu gosto também de dar um zoom vertical pra que essas faixas aqui caibam pelo menos um dedo, certo? Então, ó, eu aumento até caber mais ou menos um dedo meu da mão. Mais ou menos isso. Pronto. Aqui eu tenho o nível de detalhamento que eu gosto de trabalhar. O que vocês estão vendo aqui já tá afinado. Depois que você resolve a parte de visualização, o que pega, pra quem tá começando, é a parte da interpretação. Então, o que o Melodália tá te mostrando? Além desse corpo laranjinha, que mostra pra você qual é o pitch geral daquela nota, Ele mostra também qual é a amplitude, certo? Então, quanto mais gordinho ou quanto mais fino for esse corpo laranja, maior vai ser a variação de volume. Além disso, você tem essa linhazinha aqui, ó. Tá vendo uma linhazinha mais fininha que fica passando meio que no meio dessas notas? Isso aqui também é uma informação de pitch. Também é uma informação de variação de altura, de frequência. Só que aqui, você tem uma representação mais específica, mais precisa, né? É bem matemática. Qualquer variação, qualquer oscilação de pitch que a sua voz fizer, por menor que seja, Ela vai ser representada aqui por essa linha de modulação. Você tem ainda essas linhas amarelas mais fortes, certo? Ó, aqui, 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 né? Essas linhas amarelas mais fortes, elas mostram os pontos de ligadura entre uma nota e outra, Quando essas notas estão bem conectadas, certo? E isso aqui também permite você fazer variações que vão afetar essa linha de modulação. E agora, nessa versão mais nova, você tem umas partes que você vê, assim, ó, Linhazinhas verticais no corpo das notas. Isso aqui marca os pontos dos S's, né? Onde há uma sibilância. Essa aqui é a representação gráfica principal que é mostrada pra você. Obviamente, isso é colocado dentro de um grid, né? Um grid aqui de notas musicais e um grid de tempo também, né? Pra que você consiga identificar as notas, as frequências e a posição dessas notas dentro da música. Uma vez que você olha pra esse gráfico e você entende o que que o programa tá te mostrando, Você pode começar, então, um processo de manipulação dessas notas, certo? E aí, quando você clica com o botão direito, em qualquer parte vazia do programa, Ele vai te mostrar aqui uma série de ferramentas, certo? Então, você tem ferramentas que alteram o pitch, vão movimentar o corpo, O corpo da nota como um todo, Quanto podem movimentar, dependendo da ferramenta que você escolher, A linha de modulação. Sempre que você quiser desfazer alguma alteração, É só você vir aqui em Undo. Ele volta pro estágio anterior que estava. Essas três ferramentas que mexem no pitch, Elas são as primeiras que você tem que começar a trabalhar. Principalmente a primeira aqui, que é a Pitch Tool. Você tem que identificar qual é a posição correta, Daquela nota na melodia, certo? E tentar posicionar o corpo da nota dentro da posição correta. Se você utilizar um instrumento, um violão, uma guitarra, um teclado, Pra te ajudar a tirar essa melodia, Com certeza o seu trabalho vai ficar mais fácil. Todo o resto que vem depois disso, são ferramentas de lapidação, Em que você vai refinar a sua afinação, Ou você vai eliminar pequenos artefatos. Então o que eu te aconselho é, Antes de você começar a se preocupar com as ferramentas mais avançadas do Melodyne, Você fazer esse estudo, tá? De, primeiro, conseguir colocar a visualização no jeito que você precisa pra começar a trabalhar. Segundo, fazer uma análise de como que tá a sua melodia, De como que o Melodyne tá te mostrando a condição atual daquela melodia ali, daquela afinação, tá? E depois disso, identificar essas notas no instrumento, E com a ferramenta Pitch Tool, E colocando as notas no seu devido lugar, no seu pitch correto, tá? Se você conseguir fazer isso, Com certeza você já vai ter um resultado de afinação infinitamente melhor, tá? E bem mais dentro do padrão comercial. Eu sei que é bastante polêmico isso, Eu sei que tem gente que vai argumentar que, Ah, mas isso mata a humanização da voz, Isso mata, deixa a coisa de um jeito um pouco desumano, Mas, infelizmente, é assim, Esse é o padrão comercial, Quem quer atender esse padrão, Vai ter que aprender a trabalhar com alguma ferramenta de afinação de voz, E esse tipo de ferramenta aqui, Como o Melodyne, Que faz uma afinação manual, Bem precisa, nota por nota, É o que você tem de mais moderno hoje em dia, Pra atingir bons resultados, tá? E eu posso te dizer que, Com jeito, tá? Você consegue, É... Aproveitar o bônus, Sem o ônus, vamos dizer assim, né? Ou seja, Conseguir uma afinação que fica bem precisa, Bem dentro do padrão, Mas sem soar robótica, Sem soar fake demais. Então é isso, Esse vídeo foi uma introdução rápida aqui, Ao Melodyne, Com algumas dicas práticas, Pra quem tá começando, Se você quer aprender mais, Sobre afinação de voz, Eu mostro isso em detalhes, No curso, Gravando sua música, Tem um link aqui embaixo, Se você gostou do vídeo, Não deixa de curtir, De assinar o canal, Essa coisa toda aí do YouTube, E vai acompanhando, Que vem muita coisa legal pela frente, Beleza? Um abração, E até a próxima! E até a próxima!